Faz prova do altar aqui. Pastor, a Andrea está aqui para testemunhar algo grande que Deus fez de portas abertas. Ela tinha feito um investimento, tinha perdido tudo, tudo que tinha, tudo. Semana passada ela esteve aqui e você foi usado por Deus para dizer que Deus iria devolver. Tudo, tudo, valores altíssimos. Ela está aqui com a prova do contrato, o contrato voltou para a mão dela. Essa semana o dinheiro já entra na conta, pastor. 500 mil reais Deus está devolvendo. Pastor, e ela quer ofertar em gratidão. Ela quer entregar na sua mão a oferta de gratidão. Aleluia! Glória a Deus! Que Tu és fiel, Senhor! Rui! Palavra nova! Rui! Rui! Tem altar e altar, queridos. Altar e altar. Hoje de manhã, um empresário que devia 8 milhões, só para a Jota, 3 milhões. E outra, tem que ser homem de Deus, hein? Para a Jota, dá 3 dias para pagar, falar que vai matar e você fala assim, não paga nada. Colocar a arma na mesa. Porque a vida dele está em jogo. Não paga nada. Mas o profeta, acabou querido. Acabou. Aleluia!